A Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, premiou empresários que mais contribuíram para o esporte no ano passado. Quem traz as notícias é o repórter Pablo Mundim, de São Paulo. Todo ano, o Prêmio Empresário Amigo do Esporte prestigia os maiores doadores, pessoas físicas e jurídicas que ajudam a valorizar o talento dos atletas brasileiros. O Prêmio aos Doadores é um reconhecimento pelo importante papel social que eles escolhem cumprir, já que é por meio do esporte que muitos jovens de baixa renda conquistam uma oportunidade na vida. Neste ano, oito categorias foram premiadas. Entre os vencedores, instituições como o Banco do Brasil, que investiu em atletas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que parte do que seria pago de imposto de renda seja revertido em financiamento para projetos esportivos, aprovado pelo Ministério da Cidadania. Nós temos esse interesse de que o universo dessas pessoas jurídicas e pessoas físicas aumente para que cada vez mais, através da Lei do Incentivo ao Esporte, a gente possa desenvolver o esporte no país em todas as suas modalidades. É uma forma de incentivo, é uma forma de homenageá-los que está fazendo pelo esporte, que o esporte e a educação estão ali lado a lado. O que é isso?